Fala aí galera, entro bom aqui, quem vos fala é que é Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso projeto cavaleiro, sim, o projeto cavaleiro Bom, o que eu fiz aqui enquanto a gente estava moscando aqui, tá? É, abri todos os pacotes, todos os pacotes, peguei todas as recompensas Para a gente ter uma ideia do que a gente tem para fazer, tá? E uma delas agora a gente vai, meu dedo de Deus E vamos usar as pérolas da sabedoria superior Caralho, eu estou usando o bagulho, eu nem vejo o que eu estou fazendo besteira Ah não, ele está alpado já, então está de boa Então vamos lá Vou voltar tudo não, não dá pausa E vamos ver qual é No pano aqui, qual é a coisa que eu uso mais Eu estou na sagrado, eu não lembro se é a última sagrada ou se é a do caos Tem tempo que eu estou no ovo Não lembro agora qual que é a última Vou usar tudo porque pelo jeito aqui, isso aqui não vai ser suficiente para deixar na última não Ou vai, não sei Se essa aqui for a última, vai ser mais do que o suficiente Gastei até mais do que deveria Vai fazer o que? Para sempre, não dá nada não Ah, não é a última não A última é caótico Só que a quantidade que não vai nem relar Falei, pelo menos a gente está na última já E com isso, a gente pega 3kk 3kk Agora vamos no estábulo Vou pegar essa montaria que é feia para porra mesmo E vamos começar a deixá-la fortinha Não sei se essa aqui, não está tudo das outras A montaria estão tudo no isoceme já Olha, tem um aqui que já agendou Então quer dizer que eu já deixei bem encaminhado, olha Não volta para cá Não posso colocar as peças Vou pegar de novo Volta lá Volta Vai até aqui Equipar ela Equipada Equipar ela Agora equipou Equipou Vou botar ela nível 150 E agora botar forração Hum, cadê a ração? Aqui, ração Fazer aqueles esqueminha Depois eu vou arrumar a build de novo Aqui Esqueminha Vou botar aqui Vou dar o dedo de deus em cima disso aqui E vamos começar Assim vai mais rápido Bota nas letras um do lado da outra ali E vai clicando tudo de uma vez E aí depois quando acabar Não vai ter tanta coisa assim Para clicar, entendeu? Estão ouvindo barulho agora? Eu batendo no teclado Enquanto eu vou upando Essa bagaça Tchau! 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 Agora só espera clica. Pronto, clicou, dá um verification aqui, forração, bom, agora a gente pega o dragão, evolui, confundi, perdão, bota essa aqui aqui, aqui os trávites, bota esse pra cá, e esse aqui pra cá, não, vem, vem, um bonitinho, e agora a gente vai pegar, esse é nível 2, nessa aqui, espada nela, está equipado já, pegar a outra ração de montaria, não acho que está aqui ainda, cadê? Vou botar ela por ração, durante isso a gente enfia, o primeiro point, o fraque, pronto, isto, botar o dedo de Deus em cima, né, pra ir mais rápido, vou botar a forração, vou botar a forração, но, então, com isso já fica a próxima a gente vai ver o nosso nosso gen 2 acabando vamos ver como é que tá a montaria isso aí bonitinho vou gastar essa montaria que tá aqui é melhor vou clicar nela vou usar o kart uma porrada de kart aqui mesmo aqui pra cá esse aqui aqui foi bom, gen 1, gen 1 agora agora é o caô o que a gente vai fazer aqui ali ó abrir o nosso próximo pacote de montaria adverso agora tem que ter um pouco de atenção porque tem muita montaria aqui igual o que a gente vai fazer aqui agora essa aqui essa aqui fundir com essa aqui isto aqui e isto aqui nós vamos confere principal certinho vamos lá pronto já foi gen 2 pronto bonitinho agora no estábulo essa aqui é a nossa gen 2 deixa eu botar isso aqui pra cá 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 e botar isso aqui pra cá e botar isso aqui pra cá pronto tem espaço no baú tem só pra não fazer confusão essa aqui é uma gen 2 isso aqui não é isso aqui não é pronto agora a gente vai fazer o seguinte vai equipar essa aqui aqui isso eu não tenho mais pacote de montaria mas vou pegar aqui aqui nível 3 deixa lá nível 150 e vamos fazer o seguinte eu gosto de jogar com a sorte vocês sabem disso né às vezes dá certo às vezes não um pacote de ração e montaria 35k de cash vamos lá então deixa eu comprar 6 disso aqui e vamos tentar a sorte eu gosto dessas coisas eu preciso disso aqui pacote de ração de montaria vamos lá passou 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 vamos de novo fiz o disto humm cristal azul boa tá bom não tá ruim não tá bom vamos lá mais uma fizemos pote nossa nossa última tentativa essa e mais uma mais pote mais pote bosta de pote nossa última tentativa para pegar o pacote de ração pegamos mal munida é fazer o que não demos sorte porém temos 100 de cara cristal aqui vamos ver o que dá para trocar lá olha dá para pegar um pacote de ração de montaria não falou valeu ligamos aqui e o restante vai nisso aqui dá para 7 dá para 7 não dá para 7 não dá até para mais tá bom que no fim das contas deu e ainda ganhei mais ainda com isso então minha sorte está boa boa tentei que a sorte deu certo tá feito isso deu o pacote de ração deu o pacote de ração aqui o pacote de ração o pacote de ração o pacote de ração o pacote de ração tá vamos lá então vou fechar isso tudo aqui porque aí eu fico feliz vamos ligar o dedo de deus vamos lá hum hum vamos lá e aí 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 e pronto esperar o dedo de poupir perdurada e aí e aí e aí e aí e aí e aí E esse aqui Não mostrar Pronto, fez Pode jogar fora Gen 3, bonitão A ração daqui E o nível 150 daqui A gente não precisa ter pressa Até porque é a montaria principal Nós ficamos com 6.8kk de ataque Por 5.8 barra 5.6kk de defesa E 28kk de HP Lembrando que isso vai aumentar De acordo com o bot de 150 E forração Por enquanto a gente não vai mexer nisso não Vamos jogar isso aqui fora Provar ocupar espaço Não serve pra porra nenhuma mais Pelo menos se tivesse um preço em gold Estava feliz Mas não tem Segue o jogo Pronto, pronto, pronto Bom, feito isso Deve secreta, tchau Não tem que querer sim Vamos dar uma poupada na alma agora Tá precisando Pegar a lasca de alma Vou dar uma ordem aqui Pegar a lasca de alma Pronto Pronto Pronto, pronto Grilhante Como que eu tenho esses pacotes aqui E acaba dando um pequeno suporte Já pegamos 7.2kk E tem um avanço Tira outra coisa É esse aqui Esse aqui Abriu mais Isso, bota no E Bota no E Fica mais fácil Pronto Pronto Se inscreva no canal. Abre as caixinhas todas. Porque aí fica mais fácil. Vamos agora com a plástica de alma. Vamos lá. 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 abri mais lasca de alma pronto, deixamos a laranja full pronto, deixamos evoluiu, ritmo agressivo, cento e cincuenta fluiu um boas de vazio acabou por esse caso, tá bom demos um bom uso, pegamos 30kk de HP, quase 6kk, tá bom pra caramba, vamos organizar aqui, mexer nessa pandora agora, não era uma boa ideia mexer na pandora agora não, equipa de novo, isso, deixa eu ver o que mais temos aqui que a gente fazer mas vou guardar isso aqui, pra que eu não sei mas vou guardar aqui, deixa eu ver, ah é verdade, não vou deixar isso pra um outro vídeo agora vamos usar aqui, ah essa draconiana enquanto vai clicando aqui a gente vai trocando ideia pessoal, não sei se vocês sabem, mas a gente tá muito perto de chegar a mil inscritos inscritos, lembrando que vai tem sorteio pra 700, 800, 900 e mil inscritos ia bater essa meta aí até o final do ano então conto com vocês pra me ajudar nisso é outra coisa também mega importante é que vocês tem que se inscrever porque aí vocês se inscrevendo vocês ganham contas e chegando a mil inscritos mil ins, desculpa mil inscritos vai ter sorteio de uma conta de 14kk de ataque, isso mesmo 14kk de ataque então se vocês querem ganhar essa conta se inscreva no canal deem like, compartilha lembrando que tá rolando a sériezinha muito foda o mundo das sombras se você ainda não curtiu ainda verifica aqui nos vídeos, os últimos vídeos postados do canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, ok? Lembrando que todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo inclusive o meu instagram se você ainda não me segue no meu instagram vai lá, me segue lá pra você ver um pouco mais da minha vida os lugares onde eu vou as cervejas que eu bebo, os cigarros que eu fumo então corre lá e me segue no instagram ok? bom, então terminando aqui se a gente já pula pra próxima tem que dar crítico né? se não der crítico vai pular pra próxima aí tão cedo isso, isso meu filho vai, dá crítico boa boa, mais um crítico isso, nossa agora tiver mais dois no final tá meck vamos pegar uns magia nova mas pulamos pra próxima acho que depois que eu botar essa aqui nível 10 acho que pula pra 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 outra pra outra é, a gente tá tá bem rapaz, já tem fusão de manopla já tem fusão de relíquia já tem gen3 o bagulho tá doido filho, tá doido, doido, doido muita vontade de me ligar agora peraí gente, um minuto voltando aqui pessoal desculpa por isso voltando aqui pessoal vamos lá agora aqui foi agora vamos aqui pro presente se faz a gente pega 18 mil vamos dar uma olhada aqui na conta enquanto o opa a gente tá quase pegando 7.5 quase pegando 7.5 quase pegando 7.5 kk aqui chega a 18 mais pouquinha coisa só 18 mil ó 18 mil ó pegamos 7.5 kk de ataque 6 kk de defesa próximo é 20 mil a gente não chega até lá não ou talvez chegue deixa ver quantos tem olha rapaz não é que a gente vai chegar tá chegamos a 20 mil hum garotão nem acho que nem mexeu mas de boa tá vamos dar um ordenar aqui e com isso a gente finaliza mais esse episódio muito obrigado por assistir até aqui não se esqueçam de se inscrever no canal não se esqueça de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais valeu galerinha partiu fui